E a NASA continua pensando em como levar o homem para outros planetas, inclusive para Marte. Agora, a agência espacial criou uma casa usando impressora 3D. A estrutura está no Texas e vai simular a vida fora da Terra. Vamos conhecer. A NASA continua testando a vida fora do nosso planeta, mais especificamente em Marte. Dessa vez, a agência espacial criou, com uma impressora 3D, uma verdadeira casa, com quatro quartos e até academia. A partir de junho, quatro pessoas viverão nesse espaço por um ano, justamente para simular como seria viver no planeta vermelho. Os voluntários ainda não foram escolhidos, mas não serão astronautas. Por lá, eles viverão sob constante estresse, com restrições de água e falhas de equipamentos. O habitat se chama Mars Dune Alpha e está instalado no espaço de pesquisa do Centro Espacial Johnson da NASA, em Houston, no Texas. A agência espera entender melhor os recursos necessários para a primeira ida a Marte. A casa marciana possui 160 metros quadrados. O detalhe peculiar é a fabricação, realizada por uma impressora 3D. Essa é uma das tecnologias que a NASA está buscando para potencialmente construir habitats na superfície de outros planetas e também da Lua. Essa missão ainda está distante, mas o administrador da NASA, Bill Nelson, espera que uma viagem a Marte aconteça até o final da década de 2030. A inteligência artificial está por trás de um importante trabalho, realizado com a primeira imagem real, feita de um buraco negro. Agora a captura obtida está mais nítida, o que deve ajudar a entender melhor esses impressionantes objetos espaciais. Dá só uma olhada. A primeira imagem real de um buraco negro já registrada na história está mais nítida. Ela foi divulgada em 2019 e agora recebeu um novo tratamento com auxílio da inteligência artificial. Com isso, o que antes parecia mais uma rosquinha difusa de tom naranja, se tornou algo mais parecido com um belo anel dourado com uma peculiar característica cortante. O buraco negro supermassivo em questão se chama M87 Estrela. Ele está localizado no coração da galáxia Messier 87 e foi captado pelo chamado EHT, sigla em inglês para Telescópio de Horizonte de Eventos. Liderada pela brasileira Lia Medeiros, a equipe de pesquisadores usou uma nova técnica de aprendizado de máquina, chamada modelagem interferométrica de componente principal, ou PRIMO, na sigla em inglês, para preencher as lacunas na imagem de M87 Estrela. De acordo com Medeiros, a largura do anel na imagem é agora menor em cerca de um fator de dois. E essa redefinição alcançada significa que o trabalho pode ajudar a entender melhor as características do buraco negro. PRIMO fornece uma maneira de compensar as informações que faltam sobre o objeto que está sendo observado. Para treinar a nova técnica de inteligência artificial, a equipe alimentou o PRIMO com 30 mil imagens simuladas de alta fidelidade de buracos negros, à medida que se alimentam do gás ao redor. Em olhardigital.com.br você encontra uma matéria especial detalhando mais os trabalhos dos pesquisadores, a classificação dos padrões obtidos com a modelagem, além de mais informações sobre o EHT e as expectativas com esse novo estudo. Vale a pena conferir.